A gente sabe que as elites econômicas do Brasil são muito organizadas para manter os seus privilégios. E a pesquisa do Alpsfam no início desse ano mostrou a gravidade da concentração de riqueza no mundo e como o capitalismo tem gerado uma casta cada vez mais concentradora de riqueza enquanto a ampla maioria do povo cobrece. No nosso caso, 1% controla 63% de todos os ativos financeiros. E 107 milhões de brasileiros perderam dinheiro, ficaram mais pobres nos últimos anos, desde a pandemia até agora, sobretudo a 2000 a 2022, a pesquisa do Alpsfam, mostrando que a classe trabalhadora em Rua Brasil. Obrigado. Obrigado. Obrigado.